Música Micaela Bastidas Puyukawa nasceu em 1744 na província de Tamburco, no então vice-reino do Peru. Pouco antes de completar 16 anos, se casou com um jovem mestiço, José Gabriel Condorcank, descendente direto do último inca, Tupac Amaro. Justamente por isso, assumiu o nome de Tupac Amaro II, quando decidiu, junto com Micaela, organizar os indígenas no movimento contra a coroa espanhola, que acabou incendiando também a Bolívia. Na revolta, Micaela atua como soldado e também como conselheira militar de Tupac II. Foi ela quem sugeriu a tomada de Cusco logo nos primeiros dias da rebelião, o que significaria a vitória sobre os espanhóis. Tupac preferiu esperar, ouvindo seus aliados crioulos, e é derrotado. Micaela é capturada em 1781 e levada a Cusco, onde seria torturada e executada pelos espanhóis em praça pública, junto com seu filho Hipólito e Tupac Amaro II. Revolucionária e combatente, Micaela vive. Já não tenho paciência para suportar tudo isso.